Olha, o Náutico foi guerreiro e venceu o CRB pela Copa do Nordeste, lá no estádio Rui Pelé. O time chegou à marca de 12 jogos sem perder. Quem fez a matéria foi... foi Kekel! Eita, minha amiga, querida amiga Raquel Monteiro, solta aí! Logo aos seis minutos de jogo, a zaga do CRB vacilou. O atacante Odilávio estava ligado no lance e não desperdiçou. Náutico 1, CRB 0. Na volta para o segundo tempo, Jimenez arriscou o chute e o goleirão aceitou. Náutico 2, CRB 0. O time da casa ainda diminuiu o placar com o meia Felipe Menezes, mas nada adiantou o CRB 1, Náutico 2. Não é fácil você jogar aqui. A equipe do CRB é bem qualificada, tem bons jogadores. Então nós sabemos dessa dificuldade natural. O jogo em si, em função de tudo isso que nós nos preparamos, nós queríamos a vitória. E o discurso também do CRB era a vitória. Deixa eu mandar um abraço antes da gente falar do jogo, professor Felipe Lins, para a assessoria de imprensa do Náutico. Como é o nome do menino que estava lá? Henrique Barros. Parabéns, Henrique. A gente não tem repórter para mandar para esses jogos aí. A gente viu aí a coletiva do técnico, a assessoria do Náutico. Gravou, o Henrique gravou e mandou para nós. Veja que negócio arretado. Parabéns, parabéns. E claro, parabéns. Muito obrigado à TV Jornal pela sessão das imagens. Bom, eu me decepcionei com o CRB, professor. Eu achava que ia ser um adversário com uma qualidade melhor. Mas não foi. O Náutico foi melhor o tempo todo. O CRB estava sem o seu homem gol, que é o Zé Carlos, que teve uma lesão. Quem jogou nessa função foi o William Barbi, junto com o Hugo. É o fim de quem inventou o fim. O Danilinho, ex-Atlético Mineiro, teve algumas boas oportunidades e desperdiçou. Mas, Adévalo, eu acho que a gente tem que elogiar tudo o que vem sendo feito no Náutico. Se não me falha a memória, a equipe começou ontem com seis atletas da base. Eu lembro lá atrás, quando muita gente pedia a cabeça do Márcio Goiano. E a diretoria bancou. Então, parabéns. O Náutico vai receber esses frutos desses atletas. E é uma equipe extremamente competitiva. E há 12 jogos sem perder. Então, está de parabéns. Porque tem gente que ainda acredita que base não é investimento. Perfeito. A sua colocação está perfeita. Foram seis jogadores da base que começaram o jogo. E merece, sim, essa referência. O Márcio está de parabéns. Agora, tem uma bronca. Aliás, são duas broncas. Uma bronca forte. A FIFA mandou ontem um comunicado à CBF determinando a perda de seis pontos do Náutico da Série C do ano passado. Isso pelo fato do clube ter uma dívida com aquele atacante, Oliveira. Está lembrado? 760 mil reais, mais 10% de honorários. Entenda. O jogador foi contratado pelo Náutico em 13. Sendo que em 14, o Náutico dispensou o Uruguai. E não pagou o acordo que tinha feito com o jogador. Sendo que, nessa última semana, aconteceu uma reunião em São Paulo com a Oliveira e a diretoria Alvir Rubra e os advogados. Ontem, foi acertado um novo acordo. Porém, ontem, esse novo acordo ainda não chegou na FIFA. Ontem à noite, a FIFA gerou esse comando determinando a perda de seis pontos para a CBF. A nossa produção entrou em contato com o jurídico do Náutico e falou que a informação não procede. Não procede. Eu quero dizer que a informação é minha, que a minha fonte procede e que o Náutico vai ter um trabalho danado para reverter isso. O Náutico vai ter um trabalho muito grande para refazer isso. Eles fizeram acordo com o jogador e mandaram para a FIFA. Não chegou em tempo, a FIFA determina a CBF, a perda dos pontos. E a legislação, essa informação eu tenho, é de que o Náutico começaria essa Série C com menos seis pontos. Isso não vai ficar de graça para o Náutico. Isso vai ter um desdobramento. Sobre o leilão, que é a segunda bronca, que estava programada, o jurídico disse que já fez o acerto e os leilões, eles não vão acontecer. Então, tira o cavalinho da chuva. Quem queria comprar a sede do Náutico, entendeu? Deixa eu ver aqui, Twitter do Náutico, que eu perguntei quem foi o melhor. Quem foi o melhor ontem. Giovanni Soares, Roberto Fernandes, Marcos Santíssimos, Gimenez, foi o melhor. Italo Almeida, Gimenez, vem se destacando muito. Paulo Olímpio diz, Ramírez e Roberto Fernandes. Vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.